Professor, dentro da arbitragem, eu posso antecipar os meus autorários? Bom tema. Vosso assunto, bem-vindo. Bem-vindo. Prazer. Quem fala aqui é o professor Gulebe. Fala no nome da JusExpert e JusExpert.com, a maior e a melhor escola de perigo no Brasil. E logo mais também será de arbitragem. Sou pós-doutor em Direito e, com certeza, passarei as informações em breve para todos vocês. Pessoal, você pode antecipar os seus honorários como árbitro? Pode, gente. Depende do procedimento e do acordo que você fez com as partes. Tudo é acertado no início da relação. Ou seja, vai ter lá o início da arbitragem. Bacana. Quanto que o árbitro vai receber no começo, no meio, no fim? Tudo isso, gente, é acertado bem no início da intimidade. O que é bem interessante, não é? Legal. Quer saber mais, pessoal? Então, compreendam isso. JusExpert.com. Até a próxima. Tchau.